E olha só, reviravolta na polêmica envolvendo o Hospital Ielar em Rio Preto, que suspendeu os atendimentos para a população na última quarta-feira. A direção anunciou que ofereceu a administração da unidade para a Prefeitura. A direção do Ielar anunciou nesta sexta-feira que pretende entregar a administração do hospital para a Prefeitura. Essa seria a saída apontada por eles para por fim a polêmica envolvendo o fechamento da instituição. Não necessariamente só a Prefeitura. Outros hospitais, outros órgãos, outros empresários, outras faculdades de medicina que queiram assumir a direção do hospital, nós estamos dispostos a isso, sem dúvida nenhuma. A Prefeitura informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre essa decisão do hospital. O Ielar fechou as portas na última quarta-feira para a população. Toda a polêmica começou depois que a Prefeitura suspendeu um repasse no valor de um milhão mensais. O corte na verba foi baseado em uma lei federal que regulamenta o repasse de recursos públicos para entidades filantrópicas e do terceiro setor. O Ielar teve as contas de 2010 e 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ontem, nós mostramos no SBT Interior o documento do TCE apontando as irregularidades entre o valor recebido e o valor declarado pelo hospital. Nestes dois anos, cerca de 6 milhões de reais deixaram de ser comprovados. Os valores que eles apontam como não utilizados na saúde foram utilizados em outras áreas, como assistência social, educação, esporte, dos projetos que tem com a Prefeitura. Agora o Ministério Público vai pedir que o hospital devolva o dinheiro de uma indenização que recebeu da América Latina Logística em setembro de 2015. A instituição foi beneficiada com cerca de 1 milhão e 300 mil reais depois de um acordo coletivo por conta do descarrilamento que matou 8 pessoas em novembro de 2013. O Ielar usou parte do dinheiro para fazer investimentos, praticamente metade do valor e o restante ainda está depositado em conta para novos investimentos que fossem feitos. Se o hospital realmente confirmar o fechamento, o que nós vamos fazer é destinar para uma outra entidade na área da saúde também esse valor para que sejam feitos investimentos, para que não se perca esse recurso. Em relação à devolução do dinheiro da indenização, o Ielar disse que assim que o Ministério Público fizer oficialmente o pedido, vai então fazer o reembolso da verba.